Valesca Popuzuda de biquíni cavado na praia, quebrou a web. Valesca é conhecida por suas músicas de funk carioca com letras empoderadoras e atitude forte. Começou sua carreira em 2000 como vocalista do grupo Gaiola das Popuzudas. E lançou seu primeiro álbum solo em 2013. Ela lançou vários hits de sucesso. Ela também já participou de programas de TV como A Fazenda e Dança em Brasil. Valesca é empresária e fundou sua própria marca de roupas, a Popuzuda Clotin, uma artista premiada e reconhecida por seu trabalho inspirador. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os conteúdos em primeira mão. Valesca Popuzuda aproveitou que o sol brilhou no Rio de Janeiro, tirou o biquíni da gaveta e foi curtir uma praia, como mostrou em seu Instagram. Usando um conjunto rosa clarinho, a funkeira se jogou na areia e compartilhou o momento em seu Instagram. Na legenda da publicação, ela escreveu, dia de colocar a cara no sol. Em seguida, os internautas que seguem Valesca lotaram a imagem de elogios, desde sobre a sua beleza, até mensagens sobre o seu corpão. A cantora tem recebido muitos elogios dos seus seguidores, a mais bela com certeza, afirmou-o, essa mulher é uma diva, se derreteu outro, corpo de sereia, apontou mais um. Se você gosta de vídeos assim, deixe um comentário, veja os outros vídeos das mais belas famosas, não esqueça de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho